Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte meu povo, aqui embaixo, aqui na descrição dos vídeos, a gente tem nossos patrocinadores e a gente precisa falar deles. Primeiro, Evolução Pisos, empresa de pisos de Ponta Grossa, a melhor empresa no segmento em todo o Paraná, mas atende em Curitiba também, é de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba. Então se você está reformando sua casa, se você está buscando uma alternativa para o seu piso, está aquele piso feio, aquele piso desgastado, se você está querendo reformar o seu comércio, agora que as coisas estão começando a voltar mais ao normal, quero dar um up ali no meu comércio. Evolução Pisos, o contato está aqui embaixo, as redes sociais estão aqui embaixo, então quem puder se inscrever vai ser muito útil para o canal e também para o nosso patrocinador, que ajuda tanto aqui a nossa produção de conteúdo, e também o grande Wagner Luiz, consultor imobiliário. A gente já falou, se você está procurando reformar sua casa, mas se você está procurando ter sua casa, fazer uma negociação com sua casa, vender sua casa, uma avaliação, quanto será que vale esse apartamento que eu tenho aqui, secundário e tal, o Wagner é um profissional extremamente capacitado para todo esse segmento imobiliário também, separação, quer deixar de herança, quer fazer qualquer coisa nesse segmento imobiliário, chama o Wagner, que ele é um cara experiente, atleticano russo, dá moral também para a nossa torcida aqui, o contato do Wagner está aqui embaixo, o telefone, o Facebook, sigam ele lá também, beleza? Agora vamos falar de Atlético, que vocês estão aqui para isso também, e falar de Atlético é sempre muito bom, ainda mais nessa boa fase, vocês sabem que eu sou um defensor gigante desse trabalho que vem sendo feito aqui no Atlético, acho que é realmente um trabalho muito bom, acho que é um trabalho que vem consolidando uma ideia, não só uma ideia de jogo, mas uma ideia de projeto, a partir da escolha da nossa comissão técnica, acho que o que vem sendo feito de campo está muito divertido de ver, um time com variações táticas, um time com ideias muito bem definidas, ideias compatíveis com nossos jogadores, porque não adianta a gente pensar num jogo posicional tendo esse elenco, que eu acho que não vai fazer muito sentido, mas se você escalar hoje o Atlético, a maioria dos jogadores vem se sentindo muito confortável com a escalação, vem num momento muito bom, sabe? Se a gente for escalar hoje o Atlético de Santos, Marcinho, Thiago, Pedro, Abner, Richard, Christian, Teranj, Nicão, Vitinho e Babi, a maioria deles está entre os melhores jogadores da posição nesse início de campeonato brasileiro, o Atlético frequenta as primeiras posições, tem o jogo contra o Santos como um jogo muito importante para se manter ali na cola do Bragantino, porque no sábado tem o Atlético e o Bragantino na Arena da Baixada, aí sim vai ser aquele jogo pesado que a gente precisa ganhar de qualquer maneira, então esse início de trabalho é muito bom, muito legal, como eu falei, muito divertido, os laterais em vários momentos virando meias, ou também atacando até a linha de fundo, você tem um quarteto ofensivo ganhando uma carne depois de muito tempo, a gente teve no momento ali Bruno, Rony, Nicão e Rubem, mas demorou para esse quarteto se reconstruir, agora a gente tem Teranj, Vitinho, Nicão e Babi, um Atlético investindo e investindo certo, um Atlético vivo em todas as competições, e por que eu estou falando isso? Por que eu estou começando exaltando assim o Atlético? Porque mesmo assim, tem gente que ainda bota alguns pontos de observação aqui, que ainda bota alguns pontos de observação, puta velho, não sei se eu confio, não sei se eu acredito, e eu fico meio bobo assim, é time para se acreditar, desde o começo eu falo, o Atlético tem um bom elenco, o Atlético tem um bom elenco, o Atlético tem um bom elenco, eu entendo que algumas saídas, criem uma certa preocupação, o Atlético desde que começou a temporada, emprestou o Bissoli para o Cruzeiro, liberou o Alvarado, emprestou o Aguilar para o Atlético Nacional, liberou o Iago, liberou o Reinaldo, liberou o Giovani, então se existia um olhar de puta, esse elenco é realmente muito numeroso, esse olhar diminuiu um pouquinho, mas a gente tem que entender também, que em alguns momentos, é difícil você ter um elenco extremamente numeroso, e manter todo mundo motivado, mas jogador pode significar, por exemplo, uma briga no elenco, putz, por que eu não jogo e ele joga? Vocês já pararam para pensar nisso? Então existem vários e vários e vários técnicos, e eu falo do Antônio como técnico, mas eu englobo também a comissão técnica, com o Alto Uri, com o William Tomás, que eu acho que também tem uma voz muito forte ali nas escolhas do Atlético, todo mundo tem uma voz muito relevante, fica claro isso, até mesmo o Túlio Flores, de optar por um elenco mais reduzido, capaz de disputar muito bem uma temporada, o Antônio sempre bate na tecla de 25 jogadores, o que dão dois times mais três jogadores, e a gente vai tentar descobrir daqui a pouquinho quais são esses 25 jogadores, mas antes eu fiz uma pesquisa, os times campeões, nos últimos cinco anos no futebol brasileiro, mais ou menos quantos jogadores eles utilizavam? O Atlético está no caminho certo com esses 25, ou precisa de mais, ou precisa de menos? Então a gente fez a pesquisa, a gente foi atrás de números, e a gente usou dois critérios aqui para pesquisa, primeiro, mais de 10 jogos como titular na temporada, para se considerar um jogador relevante, mais de 10 jogos está bom assim, a gente não sabe se o Nicholas vai fazer mais de 10 jogos, agora com a saída do Abner provavelmente, mas se o Cittadini vai fazer mais de 10 jogos como titular na temporada, não dá para saber, e não só mais de 10 jogos como titular na temporada, também mais de mil minutos jogados ao longo de todo o ano, porque tem os jogos que eles entram ali como reservas, importantes também, para dar uma girada, a gente já sabe que o Atlético vem utilizando muito bem o fator segundo tempo nas partidas, vem sendo um fato muito interessante, como os jogadores que vêm entrando no segundo tempo vêm ajudando, contra a América, Juventude, Atlético-Guaniense, Fluminense, foram jogos bem significativos, mas bora para a pesquisa, para a gente ver. Em 2020, o campeão brasileiro, o Flamengo, levando em consideração esses dois critérios, mais de 10 jogos como titular em mais de mil minutos, 22 jogadores apenas, 22 jogadores apenas, um número menor do que os 25 que o Antônio bate na tecla, e o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, 23 jogadores apenas, para abrir o olho, aí vamos lá, 2019, campeão da Copa do Brasileiro e da Libertadores, que foi o Flamengo, 21 jogadores, 21 jogadores, por enquanto nenhum ultrapassou o número de 25, que o Antônio bateu tanto na tecla, e o campeão da Copa do Brasil, o Atlético, utilizou 28, mas lembrando também que são elencos diferentes, então não se concentra, por exemplo, os jogos do Campeonato Estadual, então o Atlético naturalmente vai ter esse número maior, então, campeão da Copa do Brasil, Atlético com 28, em 2019, campeão brasileiro e da Libertadores, Flamengo com 21, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2020, é o Palmeiras, utilizando 23, e o campeão brasileiro de 2020, o Flamengo utilizando 22, agora vamos para 2018, a gente teve o Palmeiras como campeão brasileiro, utilizando 24 jogadores, de maneira mais intensa ao longo da temporada, 24 jogadores, aí você tem o campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, o Cabeludo, com 26 jogadores, o Cruzeiro utilizando um pouquinho mais, tem um elenco mais velho também, então, essa rotação do elenco também era bem importante, Copa Sul-Americana, o Atlético, em 2018, 26 jogadores, lembrando sempre que o Atlético joga o campeonato paranaense, com seu elenco alternativo, então, por enquanto, não foge da média de 25 nomes, não foge da média de 25 nomes, agora vamos para 2017, o ano anterior, campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, com 24 jogadores apenas, eu confesso que eu esqueci de ver o Corinthians, mas seguiu, campeão da Libertadores, Grêmio, 21 jogadores, então, 2017, 24, Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e o Grêmio com apenas 21 jogadores, Grêmio e Flamengo, em 2019, por enquanto, foram os times que menos utilizaram jogadores, apenas com 21 jogadores, com essa rotação mais intensa, com essa sequência mais intensa, e para terminar, 2016, campeão brasileiro, foi a equipe do Palmeiras, utilizando 25 jogadores, e o campeão da Copa do Brasil, foi o Grêmio, utilizando 25 jogadores, então, o número citado pela comissão técnica, faz muito sentido, número citado pela comissão técnica, faz muito sentido, e dentro desses 25, 26, 22, 21, não são só jogadores de alto nível, são jogadores, alguns da base, alguns reservas declarados, alguns reservas que precisaram ser bem úteis, ao longo da temporada, então, esse ponto é muito importante, para a gente não elevar uma cobrança à diretoria, sendo que a diretoria está entregando o que vem sendo feito pelos últimos campeões, e agora vamos pensar, quem são esses 25 jogadores do Atlético, 3 goleiros, Santos, Bento Anderson, 3, aí 4 laterais, não, Nicolas e Abner, vamos para 6, aí mais 2, Marcinho e Kelvin, 8, 4 zagueiros, Luan, Zé, Pedro e Thiago, 12, aí vamos para os volantes, mais 4, vou botar o Canezinho como volante, 5, aí você tem, Eric, Cittadini, Canezinho, Christian e Richard, a gente está indo para 17, aí, Jadson, Nicão e Terence como meios, estamos indo para 20, aí vamos para o ataque agora, para os jogadores mais de frente, Vitinho e Carlos Eduardo, vamos para 24, 22, e Kaiser e Babi, vamos para 24, aí faltou um nome, quem seria esse nome? Talvez o Jajá? Pode ser, talvez esse nome ainda vai ser preenchido com os reforços que vão chegar? Talvez, mas o que mostra? O Atlético segue uma lógica, o Atlético não foge de uma média dos últimos campeões, então, beleza, pedir reforço faz sentido, acho que em todos os momentos vai se pedir reforço, mas falar que o Atlético tem um elenco enxuto, que o Atlético não tem um elenco numeroso, que o Atlético foge da lógica dos últimos campeões, tanto de Libertadores, quanto de Sul-Americano, quanto de Copa do Brasil, quanto de Brasileiro, não foge, essa pesquisa deixa isso muito claro, e eu peço para que vocês deixem um like, deixem aplausos aqui, é muito útil a ajuda de vocês aqui para o canal, e sigam as redes sociais dos nossos patrocinadores, beleza? Tamo junto a nós, meu povo!